Pessoal, agora eu vou fazer a segunda parte do vídeo então onde eu vou plantar Então a primeira parte que você precisa é ter as mudinhas do que você vai plantar Ou as sementinhas, quem quiser tirar da semente Então aqui eu tenho o rabanete que já está crescendo, está na hora de fazer o plantio Esse pequenininho aqui que está com dificuldade de crescer, é alface roxa Vou ter que esperar ela brotar um pouquinho mais E aqui é rúcula Então eu mostrei para vocês só uma caixa, mas eu tenho só um vasinho lá Mas eu vou fazer mais um onde eu vou plantar rúcula Então hoje aqui eu vou plantar o rabanete, beleza? Eu tiro as mudinhas aqui em caixinha de ovo mesmo Depois eu mostro para vocês aí algumas dicas aí Se vocês acharem interessante, né? De como, das melhores maneiras para tirar mudinha na caixinha de ovo e fazer brotar tudo legalzinho Beleza? Então o primeiro passo é ter as mudinhas O segundo passo é preparar a terra para o plantio Então, vamos lá Então assim, para preparar a terra, o que eu uso? Aqui em casa, né? Eu uso terra vegetal misturada com serragem Por quê? A terra vegetal já tem todos os nutrientes que a planta precisa Você pode incluir algum tipo de adubo, esterco de vaca, de galinha, humus de minhoca No caso aqui eu não estou usando nada E só a terra vegetal misturada com a serragem Porque a serragem ela ajuda a manter a umidade na terra E ao mesmo tempo ela ajuda a manter a terra meio aerada Sem deixar a terra ficar muito compactada, sem deixar que a terra vire uma pedra Essas plantas frágeis de horta, que nem o rabanete, que precisa de espaço para crescer a raiz para dentro Se for uma terra muito dura, muito compacta, ele acaba não conseguindo crescer direito Então eu misturo as duas para ter uma terra mais maciazinha, mais soltinha E ao mesmo tempo sempre úmida, sempre cheia de nutrientes Porque isso aqui também se decompõe e a planta acaba se alimentando disso Beleza? Então é só ir misturando E você vai ter uma ótima terra aí para a sua horta A terra está pronta, as mudinhas já estão ali O tamborzinho já está lavado Está limpinho Então você precisa agora molhar A parte de baixo você vai encher ela mais ou menos até a metade de água Você vai molhar bem os seus barbantes Que você vai passar aqui, encharca mesmo eles E você vai passar eles por dentro dos fios que você definiu O barbante que vai ficar para baixo É importante que ele consiga tocar o fundo do balde Para sempre ele puxar mesmo que esteja a última aguinha lá Porque você pode esquecer de preencher Aí ele vai ficar assim Beleza? Agora a gente vai colocar a terra Até mais ou menos a metade de terra Agora eu vou puxar um pouco o barbante Puxar ele um pouco para o meio da terra E o outro eu pego aqui E puxo ele um pouco aqui Então ele vai ficar até mais ou menos a metade aqui E o barbante vai estar mantendo úmido Beleza? Aí essa aqui se pressiona bem Cortou Agora você vai colocar a parte de cima E eu volto daqui a pouquinho para mostrar Eu já plantando as mudinhas Pessoal, aqui Então eu já plantei algumas Eu espacei elas Um espacinho Que é porque o rabanete cresce Ele dá uma raizinha maior Que é o rabanete Você precisa de um espacinho Para ele poder crescer a raiz dele Para tirar da caixinha de ovo As pessoas podem fazer de diversas formas Você vai fazer da forma que tiver mais fácil para você Eu prefiro fazer assim Eu empurro com a parte de baixo Ao mesmo tempo que eu pego com minha mão aqui Então eu ponho minha mão bem nos cantinhos Vou empurrando E vou apertando a terra junto da raiz Para tirar tudo junto Está vendo? Aí aqui eu venho simplesmente Com minha mão Eu empurro sem forçar a raiz da planta Fazendo um furinho Aí aqui eu completo com terra Então eu venho Empurro lá tirando Junto bem a raizinha na minha mão Está vendo? E aqui eu Fico ela No lugarzinho que eu quero E cubro com terra E aqui a última Mesma coisa Aqui ó Fico E protejo Certo? Então agora eu só vou completar mais um pouquinho com terra Agora eu vou dar uma pressionadinha Em volta Toda a volta aqui Deixar a terra um pouquinho Um pouquinho mais compacta só Não muito Eu não posso formar um bloco de tijolo aqui E eu vou completar com um pouco mais de terra Bem de levinho Essa já totalmente soltinha Pode dar aqui bastante terra E é isso aí Beleza? Agora você Eu vou explicar para vocês Por que eu não desbastei ainda O certo É você desbastar primeiro Ou seja Tirar aquelas Menorzinhas Que estão crescendo menos Está vendo? Só que como eu acabei de fazer o transplante Eu preferi transplantar todas juntas Aí eu vou ver qual que vai pegar melhor Para aí sim eu fazer o desbaste Está ok? Então enquanto elas estão aqui Se eu fizer o desbaste Talvez eu acabe machucando a raiz da outra E elas estão frágeis Porque eu acabei de replantar elas Então eu preferi replantar todas juntas E depois eu faço o desbaste Beleza? Bom pessoal Agora para finalizar Você tem que regar bem Certo? Então você tem que dar uma Uma encharcadinha nessa terra Para que? Para que essa umidade aqui Chegue até o barbante Isso vai manter a terra úmida Fazendo com que ela vá puxando Sempre a água lá de baixo Só que ao mesmo tempo Você tem que regar com cuidado Porque essas plantas São muito frágeis Então eu vou usar um borrifadorzinho Mas você se não tiver borrifador Pode ir regando com o copinho D'água mesmo É só ir regando devagarinho Focando em jogar entre as plantas E não muito em cima delas Beleza? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu faço um outro vídeo mais para frente Mostrando como elas estão Depois que elas já estiverem Grandonas Beleza? Espero que vocês tenham gostado E boa sorte aí na hortinha de vocês